A Caixa implementa as medidas do novo programa Minha Casa Minha Vida, anunciadas pelo Conselho Curador do FGTS. Entre as medidas está o aumento do valor dos imóveis. Agora as famílias com renda de R$ 4.400 até R$ 8.000 vão poder financiar imóveis de até R$ 350.000. Vejam bem, antes o valor máximo para a faixa 3 era de até R$ 264.000. Para famílias das faixas 1 e 2, com renda de até R$ 4.400, o limite do valor do imóvel passa a variar entre R$ 190.000 e R$ 264.000, a depender da localidade. Vamos a mais informações. Outra medida do novo Minha Casa Minha Vida é o subsídio. O desconto máximo passou de até R$ 47,5 mil para R$ 55 mil. O programa trouxe também redução na taxa de juros para as famílias, com renda mensal de até R$ 2 mil. Haverá uma redução de taxas de juros de 0,25%, independente da localidade do país. Nas regiões Norte e Noroeste, a taxa passou de 4,25% ao ano para o de 4,0% ao ano. E nas demais regiões, de 4,50% ao ano para 4,25% ao ano. A faixa 1 do programa, com recursos do FGTS, antes destinada à família com rendas de até R$ 2,4 mil, passa a contemplar as famílias com renda de até R$ 2,64 mil, o que permite que mais pessoas tenham acesso ao financiamento e aos descontos com recursos do FGTS. Para saber mais informações sobre as novas regras do Minha Casa Minha Vida, você pode acessar o site da Caixa, caixa.gov.br barra habitação sem o cedilha e sem o tio. Baixa também, você pode baixar gratuitamente o aplicativo Habitação Caixa na loja de aplicativos de seu smartphone.